Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma pedra para mostrar para vocês como é possível encontrar diamante dentro desse tipo de pedra aqui ó pessoal, os os cristais que é formado nessa rocha, ele é formado por quê? Porque tem as cavidadezinhas, as bolhas, então essas bolhas é preenchida com sílica e forma isso aí, preenchimento dos vazios, né? Certo? Então pode também se encontrar diamante dentro disso aqui, porque isso aqui é uma rocha vulcânica, né? Não é que ela catou os cristais não, é no vazio que se formou os cristais aí pessoal. E o diamante ele é, ele sobe junto com o magma, né? E quando a larva ela endurece, então o diamante está dentro. E pode se encontrar ouro também, né? Quebrei ela aqui, ó. Olha o tipo de cristal formadinho ali. Olha o tipo de cristal formadinho ali. E aí 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 E aqui pessoal, daqui ó, daqui já sai uma pedrinha, ó. Tá vendo? Nessa cavidade que é uma bolha, né? Já saiu a pedra daí, ó. então a gente ia quebrar ela e ela tem bastante óxido de cobre tá vendo que é verde interessante essa pedra aqui viu tá vendo que é verde e aí eu vou comer que esse cristal brilha e pode ser até malacacheta também mas não parece não então tá aí pessoal vocês encontram uma rocha dessa aqui esse tipo de formato aí quebra quem sabe vocês encontram até um diamante dentro ou ouro e alguma coisa amarelo aí pode ter ouro também e aí 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 e aí